Acompanhe os seus pedidos de protocolo encaminhados à ANEEL. Na tela inicial do sistema, clique em Acompanhar protocolo. É possível pesquisar o histórico dos seus protocolos por meio dos campos de busca disponíveis na tela. Para visualizar os dados de um protocolo enviado à ANEEL, localize o protocolo na listagem exibida e na coluna Ações, clique no ícone Visualizar. Todos os dados do peticionamento serão exibidos. Atenção! No sistema de protocolo, o acompanhamento é apenas do pedido de peticionamento. Para verificar o trâmite do documento, acesse o sistema de consulta processual no site da ANEEL.